A ponto de poder magnetizar aí fácil. Ó, numa matchup de Hunter isso aqui é ótimo. Numa matchup de Hunter isso aqui é muito bom. Mas não aqui. Não contra guerreiro, necessariamente. Ok. A diferença começa. Futs! O que é isso? Ah, guerreiro de controle velho PQP Mas vamos lá Outro mechanguru Nossa, ali vai É tão bom ter É tão bom ter É tão bom ter Nossa, eu preciso de uns magnéticos Também, né? Não tem magnético no momento Poderia Baixar esse custo Para 5 Que é o próximo round São opções boas Mas o Leroy vai ficar encalhado na minha mão até o último turno Vamos lá Sim Apenas carga Oh Jesus A morte está vindo A morte está vindo Fair enough. Aranha bom bom. Ok, ok, isso é bom. Não seja bom bom, mas não... Nossa brother. Meio que você está zicado aí, deixa eu falar. Olha só um trovão agora. Não tem microrobô. Poderia colocar esse meio canguru, mas eu acho que ele só me atrapalha. Se tiver outra briga é até pior. E eu já tenho os menininhos se ele matar esse cara aqui. Doutor Kabum não, por favor. Ok. Executar? Show de bola. Show de bola. Não! Não show de bola. Bom, se eu tivesse colocado minha canguru ia dar na mesma. Mas gastou recursos aí preciosíssimos. Não sei que ele não tem clica da guerra. Vamos lá time. Jogou bem, jogou bem zaço. Jogou bem zaço. Escudada, ok. Veneroso conta como Hit? Não tem dúvida. Vamos para aquele A-Win gostoso? Em quem devo atirar? Ele A-Win maravilhoso? Ele A-Win incrível? Ouça um o-tropal. Ouça um o-tropal. Ouça um o-tropal. Vem ajudar o vítima. Vem ajudar o vítima. Pô, tá com um dano. É o dano do míssil na verdade. Ok. Vem ajudar o vítima. Não usou ou não, Blizzard? Usou ou não, Blizzard? Não usou ou não? Top deck lixo pra ele aí! Não vem de gracinha de Xilex, não vem de... Tudo bem. Silence tá ruim não, silence tá ruim não. Puta merda. Ok. GG. GG. Eu tenho três aqui, dois aqui, cinco. Fechou, né? Sem rastreamento. Fechou? Três, cinco. Fechou. Sem rastreamento. Olha a insegurança de quem tá jogando pela primeira vez no Rank 1, né? Aquela conta que você faz de dois mais três, cinco. Você faz três, quatro vezes só pra... Né? Né? Porque nesse Rank, você perdeu letal aí, ó. Tome. Tome! A limpeza começa. Valéria? Entra! Entra! Valéria! A melhor entre eles. Estremeça-te! Estremeça-te! Os elfos! Puxa, eu ganhei um card extra. Roboto chassi aprimorável. Acho que isso aqui é ok pra mim. Manterei. Apesar de que com a moeda o Mekanguru não é nem tão grande. Que isso, velho? Só me troleando. Tá me troleando, Blizzard? Tá me troleando? Tem o galvanizador com lacaios muito... Nossa, velho. Só vem. Que recebe braços abertos. Que recebe braços abertos. Que recebe braços abertos. O seu galvanizador com lacaios muito baixos, na verdade. Ele te... Te incentiva a encher a mesa, tá ligado? A gastar muito de uma vez. E aí... Acaba que... Dependendo da sua postura você pode ser punido. Leiroidão Jenkins. Leiroidão Jenkins é aquela carta que vai sentar na minha mão e vai ficar aí bem de boa. Lentário! Borbulhas! 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 KKKKKK! Será que vale haver um pau, só tem uns cães aqui? Ou é bobagem? Só tem uns cães de 3 de dano na fase. Não tem nada de magnetizar, né? Explodidor seria ótimo. Troca e explodidor. Troca e explodidor seria bem legal. Sendo que, geralmente, esses ladinhos enchem até mais o campo, né? Então só tem uns cães até mais poderosos. E esse lacaios custo 3 aqui poderia ser tão melhor, né? Poderia ser um elect, tipo 3-4. Vem um 2-1. Se eu deixo na mesa ele pode até evoluir de novo. Acho que a melhor jogada seria... Devo atirar. Esse robô, esse robô saci também, por um. Ele ajuda a controlar bastante esses servinhos. Robô saci, aprimorável. Merda de bebe vida. Eu tenho muito medo disso aqui, velho. Eu tenho horror a isso aqui. Eu tenho muito horror a isso aqui. Na moral. O cara de quê? O cara de que? O cara de debossagem dos outros. Esses ladinhos recuperam o life de um jeito. O que fazer? Olha, vocês bebem vida. O que fazer? O que fazer? Desculpa. Se ele pega um tubarãozinho. Se ele pega um tubarãozinho, ele me trola. Me troleia. Me dá uma troleada. É a mão dele inteira que ele queimou durante cinco turnos. ele compra, eeeh termine, termine, eeeh termine. Isso, cabeceia, isso. Isso me pedir dano não é nada mal, apesar de não ser exatamente o que eu quero. O que eu quero agora? Ameaça replicante. É isso que eu quero. Show. Vamos! Eu não tenho medo. Hum 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 Porra, ok Caralho, ok, beleza de entretenimentos É uma legal Acho que vai ser campeonato de smork agora, né Campeonatinho de smork, ainda mais dando na face O que fazer? O que fazer? Eu vou beber essa onda Vai! Boa, blizzard de entretenimentos Ok 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 Suave Tranquilo Nada contra Justo, balanceado Deus do céu Ok Não quero vida aí Falta avalecer um bebe vida com investida só Ok Não tem trade de guerra essas horas Ok 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 Ok.